Olá, está no ar Direito Meu, Direito Seu, programa que leva você a orientação e informações educativas, mostrando que o acesso à justiça é um direito de todos. Negligência de companhia aérea pode gerar indenização a passageiro. Produtor rural que não mantém área de reserva legal não tem acesso a linhas de crédito. Empregados da construção civil têm direito de receber itens de segurança. Você pode assistir a todas as edições do Direito Meu, Direito Seu pelo aplicativo que já está disponível. Eu sou Rafael Porfírio e está no ar a revista eletrônica produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça. Então, é hora de saber o que é Direito Meu, Direito Seu. Atrasos e cancelamentos de voos e ainda extravio de bagagens. Esses são alguns problemas comuns nos aeroportos. Mas o que fazer nessas situações? Quais são os seus direitos e quais as obrigações das companhias aéreas nesses casos? É o que vamos conferir na reportagem de Jéssica Castro. Hora de viajar. Malas prontas e programação feita. Quando a viagem é de avião, mais conforto e rapidez. E às vezes, mesmo tendo que enfrentar transtornos como atrasos e cancelamento de voos, a viagem é tranquila. Ana Luíza mora em São Paulo e na última viagem para Brasília teve o voo cancelado. Mas enquanto a empresa resolvia o problema, também prestava auxílio aos passageiros. Eles deram um voucher para a gente tomar café da manhã de 20 reais, enquanto esperavam. Depois que a gente tomou café da manhã, eles avisaram que a gente poderia esperar lá em Guarulhos por um outro voo que sairia no início da tarde, ou eles iam realocar a gente para outras companhias aéreas. Mas nem sempre é assim. Muitas vezes, as horas de espera são bem complicadas. As companhias aéreas não dão explicações sobre o problema, ou sequer auxiliam os clientes. Mas elas são obrigadas a prestar assistência em caso de imprevistos. O passageiro deve buscar a empresa aérea que vendeu o bilhete para ele. A assistência material é devida em todos os casos. Uma vez que ocorra atrasos, cancelamentos ou preterição de embarque, ela é devida ao passageiro. A obrigação das companhias aéreas de amparar os passageiros é prevista em regulamentação da ANAC. De acordo com a Resolução 141 de 2010, os passageiros têm direito à facilidade de comunicação, como internet e telefonemas, quando o voo atrasar mais de uma hora. Alimentação de graça quando o atraso for superior a duas horas. E se o passageiro tiver que esperar mais do que quatro horas para pegar um novo voo, ele tem duas opções. Se hospedar em algum hotel definido pela empresa sem custo, com transporte para deslocamento incluso, ou pode ainda optar por não pegar outro voo e receber o dinheiro da passagem de volta. Nos casos de cancelamento, o passageiro também tem direito ao reembolso do valor pago. De acordo com a norma da ANAC, as companhias aéreas devem se responsabilizar pela assistência aos passageiros, independente do motivo que gerou o problema, se por falhas técnicas ou fenômenos naturais, como neblinas e tempestades. Se a empresa se negar a prestar assistência, ela é multada pela ANAC. E o consumidor que se sentir prejudicado pode pedir indenização. Isso porque, em muitos casos, a realocação do passageiro em outro voo não resolve o problema, cabendo então danos morais pela negligência com o cliente. O Poder Judiciário avalia caso a caso. Alguns casos de meros de sabor, alguns casos de entrevista de emprego, ou que ele perdeu alguma oportunidade de trabalho, ele vai ser ressarcido equivalente ao dano moral que ele experimentou. E, infelizmente, esses problemas acontecem com frequência. De acordo com dados recentes da ANAC, nos últimos anos, em média 10% dos voos nacionais tiveram atrasos de mais de uma hora. E os passageiros reclamam que, muitas vezes, o que mais incomoda é a falta de informação sobre o problema e de como a situação será resolvida. Estive em um voo de Nova Iorque a São Paulo. Tivemos que aterrissar aqui em Brasília por uma mulher doente que necessitava assistência médica. Aterrissamos e esperamos umas duas horas por informação sobre o próximo voo. Para mim, o mais frustrante era a falta de informação. Mas, a partir disso, dinheiro, comida, nada, era duro para todos os passageiros. Certa vez, em Brasília, entre a chegada no hotel e o horário que foi atendido, porque eram sete voos que haviam sido cancelados, foram quase cinco horas de espera. Outro problema que as pessoas podem enfrentar é o extravio de bagagem. Neste caso, a empresa tem até 30 dias para localizar a mala e devolver. Se não for encontrada, o consumidor é ressarcido de acordo com o que provar que havia na bagagem. Ou então é pago um valor por cada quilo registrado no embarque. O consumidor deve reclamar junto à transportadora em até 15 dias para ele ser ressarcido pelo dano material da bagagem, do material que ele tinha na bagagem. E, com relação ao dano moral, ele é avaliado caso a caso pelo juiz. E o STJ tem entendimento sobre casos desse tipo. Os ministros definiram que sempre que os problemas com voos e bagagens prejudicarem o consumidor, a companhia aérea deve se responsabilizar, independentemente da comprovação de grande abalo psicológico sofrido pela vítima, o que é chamado de dano presumido. A responsabilidade também cabe nos casos de overbooking, que é quando a empresa vende mais passagens do que o avião acomoda. As companhias aéreas levam em consideração as desistências, mas às vezes todos os passageiros comparecem e faltam assentos nas aeronaves. As empresas aéreas são sempre responsabilizadas, porque essas situações comprovam por si só serviço prestado de forma ineficiente. Nos casos de viagens internacionais, é aplicada a Convenção de Varsóvia, que unifica as regras sobre o transporte aéreo. Assim, reforçando o entendimento, a empresa é sempre responsável pelo auxílio e pelos danos causados por imprevistos com voos. Antônio de Luna mora no Canadá e, na última vez que veio visitar a família no Brasil, na hora de decolar havia uma tempestade na cidade. O voo teve que ser cancelado. E na hora de partir, estava todo mundo já no avião esperando, a gente recebeu uma notícia que o nosso voo ia ser atrasado por um tempo indeterminado. Até explicarem as causas levou um tempinho, então a gente ficou esperando lá no avião com umas mensagens regulares avisando que o voo estava se atrasando mais e mais e mais. A gente viu um atraso bem chato, que começou com duas horas por causa de uma tempestade e acabou sendo um dia. E um passageiro bem informado usa melhor o serviço. E assim fica mais fácil evitar problemas e cobrar os seus direitos. A ANAC divulgou uma cartilha para ajudar você. É só entrar no site e conferir dicas de compras de passagem, despacho de bagagens, embarque, assistência em casos de dúvidas e imprevistos e muito mais. Agora você pode assistir a todas as matérias e programas produzidos pela TV STJ por meio do nosso aplicativo. É muito simples. Para instalar o aplicativo, digite no seu navegador app.vc.stjadl e siga as instruções. Ou ainda baixe um leitor QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas. Windows, Android e Apple. Direito Meu, Direito Seu, Antes e Depois da Lei, STJ Notícias e Jornal da Justiça. Todos no seu bolso a um toque de distância. O STJ foi o primeiro tribunal do mundo a acabar com as pilhas de papel e entrar na era digital. Abriu as portas da modernização para o Judiciário Brasileiro, onde tramitam, atualmente, quase 100 milhões de processos. Para reduzir o congestionamento de causas idênticas, o Superior Tribunal de Justiça usa um instrumento específico chamado recurso repetitivo. Um processo é escolhido por amostragem para análise e julgamento. A decisão vai servir para outros casos com a mesma tese jurídica em outros tribunais do país, diminuindo assim o número de processos a serem julgados. Já a tecnologia digital acelera o tempo que o processo percorre no tribunal, com mais agilidade e mais segurança. Os advogados podem dar início à ação e enviar os documentos pela internet, a qualquer hora do dia ou da noite. Uma ação do interior do país, que demorava meses e meses até chegar ao STJ, hoje chega imediatamente. Outra facilidade é acompanhar o andamento do processo. Ele fica disponível no site do STJ para consultas e pode ser acessado de onde você estiver, da rua, de casa ou do trabalho. E se ainda tiver dúvida, pode encontrar informações na Biblioteca Digital, que tem um dos maiores bancos de dados jurídicos do mundo. Mais que merecer, todo cidadão tem direito a um serviço de qualidade com rapidez e segurança. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Você compra uma propriedade rural e descobre que o antigo dono não tinha destinado uma área para reserva legal. E agora, de quem é a obrigação de demarcar a área? E como isso é feito? Eu fui atrás dessas respostas. Confira. A nascente que brota frágil da terra. Os alimentos que o homem cultiva, de sol a sol. A mata ao lado da cidade, que serve de refúgio para os animais. Água, agricultor e meio ambiente. Hoje, mais do que nunca, a existência de um depende do outro. E o Código Florestal foi criado para dizer como deve ser essa relação. Com as novas regras em vigor desde 2012, as APPs, áreas de preservação permanente, locais frágeis à beira de rios, topos de morros e encostas, devem ter vegetação original protegida e caso tenham sido degradadas, precisam ser recuperadas. Cabe aos pequenos produtores rurais recompor as margens dos rios, uma área de 5 a 15 metros. Para os grandes produtores, a obrigação é maior, recuperar de 30 a 100 metros. Quem não cumpre as regras do Código Florestal não consegue linhas de crédito federal, participar de programas ambientais e ainda está sujeito às penalidades impostas pela legislação. A manutenção da vegetação nativa nas reservas legais, bem como a recomposição das áreas que necessitem ser recompostas, elas têm um efeito ambiental e um efeito positivo, tanto para o imóvel rural, para a qualidade ambiental, como o microclima, controle de pragas, a próprio contato com a biodiversidade. Quando planejado com as áreas de preservação permanente, também a melhoria da qualidade e quantidade de água no imóvel, a gente sabe que a produção rural, ela depende diretamente da disponibilidade e da qualidade da água que tem por perto do imóvel. Além disso, a reserva legal também é um grande estoque de produtos florestais. Árvores do Cerrado, lagos e muitos animais silvestres. Tudo isso está nos 17 hectares da Chácara do Servidor Gilmar, em uma área rural a 60 quilômetros do centro de Brasília. O local foi reflorestado não só para ele curtir os sinais de semana e feriados com a família, mas também para realizar um projeto de vida, compartilhar toda a beleza natural da região com o turismo ecológico. Gilmar, quando você comprou essa chácara há 30 anos, ela era desse jeito ou não? Você que transformou. Não, não, ela era bem diferente. Ela tinha uma parte de plantio de frutíferas, né? E tinha uma parte de hortaliça. Agora, quando eu comprei e fui receber, já tinha entrado um fogo que queimou toda a parte das frutas. Aí brota embaixo o porta, o enxerto, né? Que é o limão e depois as formigas foram acabando aos pouquinhos com as fruteiras. Aí eu comecei esse projeto aí, que sempre foi a coisa que eu queria, a parte de preservação, de natureza e tudo. Então, ela não era assim. Gilmar procurou os órgãos ambientais da região e com a ajuda de engenheiros agrônomos, ele conseguiu criar lagos e destinar parte da chácara para animais silvestres. Com o reflorestamento das áreas degradadas, dois corredores naturais foram formados nas laterais do terreno, ligando as duas matas nativas do cerrado, que ficam na frente e nos fundos da chácara. Essa é a reserva legal, que é a área dentro da propriedade rural que deve ser preservada pelo dono. Hoje ele tem 100% da APP preservada e a reserva legal também, o que não estava preservado, foi replantado, então está em estágio inicial de recuperação. De acordo com o Código Florestal em Vigor, o percentual da propriedade que deve ser destinado à reserva legal vai variar de acordo com o bioma e região, sendo 80% em propriedades rurais localizadas em área de florestas na Amazônia Legal, 35% em áreas de cerrado na Amazônia Legal, sendo no mínimo 20% na propriedade e 15% na forma de compensação ambiental em outra área, 20% na propriedade situada em área de floresta, outras formas de vegetação nativa nas demais regiões do país, e 20% na propriedade em área de campos gerais, em qualquer região do país. Ah, e a obrigação de demarcar, averbar e restaurar a área de reserva legal é um dever jurídico que se transfere automaticamente a quem adquire ou possui um imóvel. Esse entendimento tem sido aplicado no Superior Tribunal de Justiça em pedidos de afastamento da obrigação de reflorestar áreas desmatadas antes da entrada em vigor do novo Código Florestal. Na verdade, a grande alteração que teve foi o advento do cadastro ambiental rural por conta da autodeclaração do produtor rural, a fim de fazer a averbação da sua propriedade rural, que hoje não é mais obrigada a verbar em cartório. No âmbito do cadastro ambiental rural é possível fazer essa averbação. E aquele agricultor que se porventura adquirir um terreno que não foi ele que desmatou, ele também está passível a fazer a recuperação desse dano, porque na verdade ele herdou um ônus dessa antiga propriedade, e agora ele tem que garantir o meio ambiente ecologicamente equilibrado de acordo com a Constituição Federal, e deve sim fazer a recuperação dessa reserva legal. Com o novo Código Florestal, todas essas informações devem estar no Cadastro Ambiental Rural. O Cadastro Ambiental Rural é um registro público, eletrônico, estabelecido pelo Código Florestal Brasileiro, que pretende captar numa base nacional todas as feições relativas aos critérios ambientais de uma propriedade ou de uma posse rural no Brasil. O Cadastro Rural é feito pelo computador. O produtor entra na página do CAR na internet e baixa o programa. Em seguida, deve preencher os dados pessoais e da propriedade. E o próprio sistema fornece as imagens de satélite do imóvel rural. O Cadastro é de graça. A base de dados ajuda para o controle, monitoramento e combate ao desmatamento no Brasil. A partir do momento que o agricultor adere ao Cadastro Ambiental Rural, ele não está passível mais a multas do órgão ambiental, porque é possível se fazer um TAC, o Termo de Ajuste de Conduta, para poder fazer a recuperação desse dano. E também ele está propenso a conseguir linhas de financiamento e créditos agrícolas, para ele poder fazer investimentos dentro da sua própria propriedade. Para Gilmar, que está com o Cadastro Ambiental Rural em dia e a área natural do terreno preservado ao longo dos anos, o benefício é muito mais do que um monitoramento e a possibilidade de um financiamento rural. Agora você pode assistir a todas as matérias e programas produzidos pela TV STJ por meio do nosso aplicativo. É muito simples. Para instalar o aplicativo, digite no seu navegador app.vc.stj.adl e siga as instruções. Ou ainda baixe um leitor QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas, Windows, Android e Apple. Direito meu, direito seu, antes e depois da lei, STJ Notícias e Jornal da Justiça. Todos no seu bolso, a um toque de distância. O STJ foi o primeiro tribunal do mundo a acabar com as pilhas de papel e entrar na era digital. Abriu as portas da modernização para o Judiciário Brasileiro, onde tramitam atualmente quase 100 milhões de processos. Para reduzir o congestionamento de causas idênticas, o Superior Tribunal de Justiça usa um instrumento específico chamado Recurso Repetitivo. Um processo é escolhido por amostragem para análise e julgamento. A decisão vai servir para outros casos com a mesma tese jurídica em outros tribunais do país, diminuindo assim o número de processos a serem julgados. Já a tecnologia digital acelera o tempo que o processo percorre no tribunal, com mais agilidade e mais segurança. Os advogados podem dar início à ação e enviar os documentos pela internet, a qualquer hora do dia ou da noite. Uma ação do interior do país, que demorava meses e meses até chegar ao STJ, hoje chega imediatamente. Outra facilidade é acompanhar o andamento do processo. Ele fica disponível no site do STJ para consultas e pode ser acessado de onde você estiver, da rua, de casa ou do trabalho. E se ainda tiver dúvida, pode encontrar informações na Biblioteca Digital, que tem um dos maiores bancos de dados jurídicos do mundo. Mais que merecer. Todo cidadão tem direito a um serviço de qualidade, com rapidez e segurança. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Os empregados da construção civil têm garantido por lei o direito de receber equipamentos de segurança, como forma de prevenir acidentes. Além de realizar exames periódicos, se forem expostos a riscos no local de trabalho. A placa serve de indicativo para mostrar como está a segurança no ambiente de serviço. Nesta obra, há 71 dias não acontecem acidentes. E é usando este cenário que nós vamos explicar o que o empregado deve fazer para evitar qualquer situação de perigo. Então, já que nós vamos falar em segurança do trabalho, eu também preciso garantir a minha. Por isso, vim com calça comprida e bota. E outro item indispensável é o capacete. Com ele, eu já fico pronta para entrar na obra. Em uma construção, todo funcionário precisa usar os EPI, equipamentos de proteção individual, que são capacetes, máscaras, protetores de ouvidos, luvas, botas e cintos de segurança. Os EPC, equipamentos de proteção coletiva, como andames e tapumes, também são indispensáveis. A Rionilda é carpinteiro e usa todos os equipamentos diariamente. Ele nunca sofreu acidente de trabalho. Pode saltar uma flipa de madeira, aí eu estando protegido, se bater, bate no óculos. Todos os itens são muito importantes? São muito importantes para mim. Para mim e para os meus colegas de serviço. Diminuir o número de acidentes e lesões é a meta do técnico em segurança do trabalho. A gente trabalha com orientação, tentando conscientizar o funcionário dos riscos que ele corre na execução do trabalho e sempre também lembrando, aquele que às vezes esquece de utilizar um equipamento de proteção. A gente trabalha com treinamentos, com orientações, toda semana a gente faz reunião, para que eles venham se conscientizar da importância do uso dos equipamentos de proteção. Verifica se a corda está sempre fixa, nunca sobe antes de verificar se a corda está bem amarrada. Sem o técnico não tem como fazer uma obra grande. O técnico é qualidade, tudo para a gente. Segurança, por exemplo, se a gente esquece o IPI, ela vai lá e chama a gente. Não, não sei se esqueceu isso, não pode ser isso. O técnico é tudo na obra. Mas o técnico não é o único que ajuda a prevenir acidentes. O engenheiro de segurança, o médico e enfermeiro do trabalho são profissionais que formam o serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho. A lei exige que toda empresa com mais de 100 funcionários tenha um serviço de segurança, mas essa obrigação não é ruim não. Pelo contrário, ela ajuda na organização do serviço, aumenta a produtividade e as boas relações no trabalho. A condição civil evoluiu bastante, né? No sentido de prover segurança para os funcionários na obra e com esse aumento de segurança do trabalho e com as novas exigências, isso também diminuiu bastante a questão de afastamento de funcionário por lesão ou por algum acidente de trabalho. Todo ambiente de serviço oferece riscos. Na construção civil, eles são mais aparentes. Mesmo assim, com o tempo, o trabalhador se acostuma com a rotina e esquece do perigo. Tem trabalhadores que já vêm de muitos anos na construção civil, então não se tinha tanta exigência, né? Tanto cuidado quanto se tem hoje com relação às normas de segurança. Então, às vezes, eles acham que a nossa orientação é exagero, é besteira, não precisa. Então, a gente tem que ser mais enfático nesses casos. Seu Antônio trabalha há 26 anos em obras e confessa que já esqueceu de usar alguns itens de segurança. Uma vez o capacete, né? O cinto de segurança, só não andamos sem perceber, né? É, seu Antônio. Mas é bom ter cuidado. Isso porque no último levantamento divulgado pelo Ministério da Previdência Social, só em 2014, foram registrados no país mais de 700 mil acidentes no trabalho. Quase 60 mil foram na construção civil, com mais de 440 mortes. Raimunda é mestre de obras e cuida de 72 trabalhadores. Ele conta que a relação dele com os funcionários vai além da profissão. Eu tenho meus funcionários aqui como um... até como faz parte da minha família, né? Além de eu cobrar, eu também faço parte da segurança, cuido da segurança também. Quando acontece qualquer acidente com um funcionário, a empresa precisa emitir o CATE, Comunicação de Acidente de Trabalho. Um documento que reconhece tanto um acidente de trabalho, quanto uma doença ocupacional. E o sindicato do setor tem um papel importante na fiscalização das normas. A gente fiscaliza, orienta as empresas para cumprir todas essas normas. E aí, eventualmente, quando as empresas não cumprem essas normas, a gente faz denúncia ao Ministério do Trabalho, ao Ministério Público, que são órgãos que têm o poder de fiscalizar, de multar, de fazer com que as empresas cumpram essa legislação. E se mesmo tomando todas as medidas para evitar acidentes, ele ainda acontecer, o trabalhador e a família têm direitos garantidos. Normalmente, as convenções coletivas de trabalho, elas trazem alguns direitos que não estão assegurados, às vezes, nem na Constituição, nem na CLT, nem em alguma lei esparça. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, nós temos na nossa Convenção Coletiva de Trabalho um seguro de vida em grupo. Quando o trabalhador sofre uma lesão permanente, ele tem direito a esse seguro. ou quando eu tenho algum acidente fatal, a família dele tem direito a esse seguro. Inclusive, o auxílio funeral também está previsto. Agora, você pode assistir a todas as matérias e programas produzidos pela TV STJ por meio do nosso aplicativo. É muito simples. Para instalar o aplicativo, digite no seu navegador app.vc.stjadl e siga as instruções, ou ainda baixe um leitor QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas, Windows, Android e Apple. Direito Meu, Direito Seu, Antes e Depois da Lei, STJ Notícias e Jornal da Justiça. Todos no seu bolso, a um toque de distância. Direito Meu, Direito Seu, Você Precisa Conhecer Pra Fazer Valer. A sua revista eletrônica, produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça, termina aqui. Entre em contato, mande sugestões. Obrigado pela companhia e até semana que vem. Transcrição e Legendas Pedro Negri